Paz a Deus a todos, queridos irmãos, irmãs e todos aqueles que são inscritos e não inscritos no canal Verdades por Michael Oliveira Deus abençoe a cada um e guarde mais uma vez nesse dia maravilhoso Eu vou deixar aqui também pra vocês que não estão inscritos no canal Por gentileza que possam se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário Deixar um like bacana também Ativar o sininho das notificações pra você receber todos os conteúdos nossos Bom, a pauta que eu quero deixar aqui pra vocês hoje é sobre o retorno dos cultos à congregação cristã no Brasil Infelizmente, os líderes da congregação cristã no Brasil Eles estão retornando os cultos novamente por conta dos críticos na internet São 15 milhões de visualizações de conteúdo de críticos As pessoas estão acessando o conteúdo dos críticos E estão vendo que nós estamos falando a verdade Nós estamos simplesmente propagando que a congregação cristã no Brasil é uma igreja nepotista É uma igreja onde faz um batismo de crianças ilegalmente Aonde ela simplesmente incentiva a criança por intermédio de cultura do medo A se batizar e depois que a criança ou jovem erra depois Ela excomunga essa pessoa da igreja É uma igreja onde já na hora que você vai testemunhar sobre essa igreja para uma pessoa Você não fala de Jesus Cristo Você fala da congregação cristã no Brasil É uma igreja exclusivista Aonde prega simplesmente que lá tem a graça única, a graça sem par e a graça verdadeira Infelizmente isso não é verdade Infelizmente isso é antibíblico Inclusive tem hinos da congregação cristã no Brasil Hino de batismo que inclusive fala que a congregação cristã é o caminho É o único caminho Nesse caminho, no primeiro passo vai dar Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo que eu preciso passar para vocês Sobre o retorno dos cultos que estão sendo feitos Essa parte administrativa está sendo feita nas coxas E isso é fato Que quem vai congregar Quem vai congregar primeiro Vai ser as famílias do ministério Daquelas pessoas que tem cargo dentro da igreja Por exemplo, se a tua igreja tem 20 pessoas que tem cargo Ministério dentro da igreja Então isso significa que 60 pessoas Já vai ter um lugar privilegiado delas lá dentro da igreja Isso é fato Porque são 20 pessoas que tem cargo Multiplicado por 3 que são pai, mãe e filho Vai dar 60 pessoas Isso é o mínimo Com certeza vão ser muito mais pessoas Então milhares de pessoas vão ficar sem congregar Vai dar muita discussão Vai dar briga Vai dar muito pano para manga Mas isso a gente vai ficar assistindo de camarote E a gente vai contar para vocês Porque eu tenho certeza que as pessoas vão simplesmente ir na porta da igreja E vão filmar toda essa palhaçada que vai acontecer dentro da igreja Bom, o que vai acontecer depois? Vocês vão entrar dentro da igreja e vocês vão ver Anciães que estavam outrora sentados Que não podiam atender cultos por liminar Por problemas da justiça Por problemas de investigação criminal Ou por qualquer outro tipo de problema Eles vão estar atendendo culto Atendendo batismo Atendendo santa ceia Com a cara lavada deles Eles vão estar atendendo Certo? Obviamente que tem pessoas aí Que não devem culpa no cartório Mas a grande maioria deve sim E eles vão estar atendendo culto Uma outra grande dificuldade Que as pessoas vão enfrentar Nesse início e retorno É com os novos obreiros Porque eles vão levantar pessoas que são Da própria família Os nepotistas Que outrora aprenderam com os anciães mais velhos Eles vão levantar essas pessoas Para os cargos ministeriais Não vai ser músico Não vai ser porteiro Não vai ser o simples Não vai ser o humilde Não vai ser aquele sem letra Vão ser grandes empresários Vão ser pessoas que tenham experiência Em grandes multinacionais São líderes coaching, por exemplo E são pessoas que estão vindo com sangue nos olhos Para derrubar Para simplesmente discriminar Para maltratar pessoas em cima do púlpito São seguidores de Cláudio Marsola São seguidores dessa corrupção Que está acontecendo dentro da congregação cristã no Brasil Corrupção, ao qual eu esclareço Que infelizmente Corruptos são essas pessoas Que simplesmente fazem parceria Coloio no meio de uma pandemia E não se preocupam com as pessoas Ao qual contribuem com a coleta Que constroem os templos Que levantam os templos Que simplesmente fazem As irmãs que fazem comida para eles As irmãs que fazem limpeza na igreja para eles As irmãs que se levantam de manhã Para poder fazer o seu melhor E os irmãos que se levantam para fazer o seu melhor Ao qual na palavra Eles usufruem da palavra para dizer Que esse tipo de prática É servir a Deus É uma mentira É uma vergonha desses irmãos Ensinarem tal heresia dentro da igreja Porque está escrito na bíblia O próprio Jesus Cristo falou Que nós somos salvos pela fé em Cristo E a graça é ele Nós alcançamos a graça por intermédio da fé A graça simplesmente São as mudanças que acontecem De dentro para fora de nós Isso nós estamos sendo agraciados por ele Então assim E fica isso como reflexão para todos nós Que a volta dos cultos A gente vai ter muita surpresa Muita falcatrua vai ser colocada em cima do telhado Muita vergonha Muita sujeira Vai ser colocada em cima do telhado E eles que estavam com medo da gente Nos cultos online Fazendo crítica Infelizmente esse público Quer dizer, felizmente Esse público vai aumentar e muito mais Porque as pessoas vão entrar dentro da igreja Elas vão ligar os seus celulares Elas vão gravar os cultos Elas vão gravar as conversas com os anciães Porque você pode gravar a conversa sim Se porventura você for levado num quartinho Você tem que levar um advogado Você tem que gravar a conversa E você não pode deixar Que eles façam coação com vocês Nem por intermédio da palavra E nem por intermédio de conversas particulares Dentro de quartinho Deus abençoe a cada um Paz Deus com todos